Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu vim te falar como vender Marmitex Fitness congelada. Pois é, se você quer empreender nessa área, ganhar dinheiro, ganhar sua renda desse negócio para que você consiga dar uma vida melhor para a sua família, ter uma vida melhor, saiba que você está no vídeo certo, hoje eu estou aqui para te ajudar. Selecionei as melhores dicas e vou começar a passar para vocês no passo a passo, tá bom? Só antes já quero pedir para você deixar o seu like aí, então deixa o like no comecinho do vídeo já para dar aquela forcinha para o canal, também se inscreve aqui no nosso canal se você gosta de vídeo de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse negócio é assim, a gente empreende com o que a gente tem, sai da Pindaíba e consegue dar uma vida melhor para a nossa família, tá bom? Então, bora lá! Bom gente, eu selecionei aqui 5 dicas práticas, mas antes de mais nada eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a fazer as melhores Marmitas Fitness para vender, tá? Então segura aí comigo, fica aí comigo até o final do vídeo Dica número 1, não se contente com o tradicional Bom gente, o tradicional é algo que vende, sim, vende muito bem Eu já gravei vários vídeos aqui no canal falando para vocês sobre marmitaria, marmita fitness Então tá provado aqui, por A mais B nesse canal, que dá muito dinheiro tradicional Mas não se limite só a ele, tá? Hoje existem várias formas de fazer marmita fitness Existem várias formas de você montar marmita, de você apresentar para o cliente De você estar oferecendo, né, para o cliente Então não se limite ao tradicional, tá? Hoje com tudo que eu vou te falar aqui nesse vídeo Eu tenho certeza que você vai conseguir montar as melhores marmitas da sua cidade, tá? Então pense sempre fora da caixinha Dica número 2, conheça muito bem o que não pode faltar nas marmitex, tá? Tem alguns elementos fundamentais que não podem faltar nas marmitas Dependendo da dieta que você vai aplicar para cada uma delas Do formato que vai ser e tudo mais, tá? Eu coloquei algumas delas aqui Então não pode faltar nas suas marmitex Proteínas, soja Outra coisa que não pode faltar é tipos de amêndoas, tá? E chia São quatro itens que são muito utilizados nas marmitas fitness Que causam uma saciedade para quem vai se alimentar grande Tem um baixo teor de calorias, né? Baixo teor de carboidrato Então dependendo da dieta que você vai aplicar para marmita Precisa ter algum desses itens aqui Dica número 3, faça substituição dos alimentos Sim, gente O grande segredo da marmitaria fitness, na minha opinião Eu que consumi por muito tempo, fiz por muito tempo marmita fitness para mim mesma, né? Acredito que o grande segredo é a substituição dos alimentos É você se alimentar de uma forma salgada Salgada não, saudável Mas com produtos, né? Que por exemplo, você pode substituir o açúcar pelo mel, né? Já é uma combinação Já é uma substituição aí que vai trazer muitas vantagens, né? Vai trazer muito mais saúde do que comer o açúcar propriamente dito, né? Então existem substituições aí que você pode estar fazendo Essa do mel é uma delas Outra que você pode substituir, gente É o arroz pela quinoa, tá? Outra substituição muito usada também E que eu amo Já fiz várias vezes para mim comer Que é substituir o macarrão pela abobrinha Então dá para fazer um macarrão de abobrinha Que a pessoa, assim, come Sabe que não é macarrão, né? Óbvio, ninguém aqui é bobo Mas que causa uma saciedade muito grande E é saboroso, sabe? É o melhor E você vai estar se alimentando de uma forma saudável Ou o seu cliente, né? Vai estar se alimentando de uma forma saudável, né? Então vale a pena apostar nas substituições Quarta dica Fornecedores experientes no assunto Tenha fornecedores experientes no assunto Pois é, gente É muito importante Você contar com fornecedores especiais Para esse seu tipo de negócio Hoje a dicção está um pouco difícil Me desculpem aí E aí, como que você faz isso? Gente, garimpe na sua cidade, né? Verdureiras Fornecedores de produtos orgânicos Casas, né? Onde vendem vários tipos de grãos Então vá até eles Ofereça uma parceria Que você vai conseguir um preço mais em conta Comprando diretamente um desconto, né? Então vá, peça Vá atrás porque vale a pena No final das contas Dá muita diferença, né? No fringir dos ovos Dá muita diferença E você vai conseguir um lucro maior com isso, tá? Então vale a pena se dedicar Dica número 5 Conheça todos os tipos de dietas Bom, gente Hoje a gente tem uma infinidade de dietas, né? Low carb, cetogênica Palio Vegana, vegetariana Ovolato Vegetariano E aí vai Tem uma infinidade de dietas E você vai precisar conhecer A teoria O básico Do básico Pelo menos De cada uma delas Pra tá sabendo falar A mesma língua do seu cliente, tá? Então pra isso Você vai precisar se profissionalizar Neste ramo de marmitaria fitness E pensando nisso Como esse canal é completo Eu trouxe pra vocês aqui hoje Uma indicação De um curso online Excelente De marmitaria fitness Que eu quero mostrar pra vocês Ali na tela do meu computador Tá? Então a gente vai Ali pra tela do meu computador Agora Eu só peço Que você fique aqui no vídeo Até o final Porque eu garanto demais Que você vai gostar Do que eu vou te mostrar Bom pessoal Temos aqui O curso online De marmitas Saudáveis E fitness Eu vou deixar O link dessa página Aqui na descrição Do vídeo Pra vocês E também No primeiro comentário Fixado Tá? Então depois Vai lá pra conferir Inclusive Ele tá com Uma promo Aqui De 65% Ó Abriu o balãozinho Aqui pra mim Então depois Vai ali Pra conferir Tá? Porque tá nessa promoção Bem legal Deixa eu mostrar Pra vocês Então aqui O que você vai Aprender Nesse curso Online Que eu acho Que vai te ajudar Demais Tá? Pra você conhecer Todos os tipos De dieta Pra você Conseguir Fazer Melhor Marmita Fitness Pros seus clientes Tá? Então aqui São 17 Passos Pra você Ter uma alimentação Saudável Ou oferecer Pro seu cliente Uma alimentação Saudável Então no primeiro passo Você vai ter Um checklist De materiais Tá? Cuidados E preparativo Preparativos Todos os métodos De congelamento Você vai aprender A fazer também Isso é muito importante Planejamento Das refeições Como armazenar Como armazenar Suas marmitas Opções De mais de 60 Cardápios Então sendo Tradicionais Fitness Vegetariano E low carb Você vai aprender Como montar Suas marmitas Suas marmitas Receitas Receitas no passo A passo Na cozinha Como ser Um empreendedor Então o guia De como vender Valores Marketing digital Pra te ajudar Nas vendas Você vai receber Tudo isso Mastigadinho No passo A passo Planilha de montagens E etiquetas Personalizadas Isso você também Vai ter acesso Só pra imprimir E colar Nas suas marmitinhas Aí o produtor Do curso Ele oferece Muitos bônus Então esse é o curso No geral Que já é completo Como vocês Acabaram de ver Mas o professor Dono do curso Ele tá dando Seis bônus Então o primeiro bônus Você vai aprender A fazer Os sucos detox Pra oferecer Pros seus clientes No bônus 2 Você vai aprender A fazer doces Sem açúcar Gente, já pensou Você entregar Pro seu cliente Juntamente com O produto dele Com as marmitas Doces sem açúcar Como você iria Ganhar pontos Com o seu cliente Aí no bônus Número 3 Você aprende A fazer Sopas e caldos Fitness Gente, eu conheço Um negócio Aqui na minha cidade Eu moro em Santa Catarina Pra você que não sabe Eu conheço um negócio Aqui na minha cidade Que trabalha Só com sopas E caldos detox Eles ganham a vida Só com isso E já dá Muito dinheiro Tá Então só com isso Você já iria conseguir Tirar o seu salário Por aí Tá Aí no bônus Número 4 Ele Te fala os melhores Chás Para perca de peso No bônus No bônus No bônus Número 5 Salada no pote Você vai aprender a fazer Quem me conhece Aqui no canal Sabe que eu sou a rainha De salada no pote Eu amo Fazer e me alimentar Com salada no pote Né Então É um produto Altamente lucrativo Também Tá E o bônus Extra Gente Uma promoção Que ele está fazendo Aqui Da plataforma Tá Então como eu falei Ali no comecinho Da apresentação Do curso Tá E aí você vai me perguntar Assim Camila Quanto que esse curso funciona Será que é muito caro Será que eu posso pagar Olha só o preço Por isso que eu não podia Deixar de indicar Aqui pra vocês Ele estava por R$89,90 Tá E comprando através Do link aí Da descrição Você consegue pagar Só R$39,90 Olha só Gente Vou repetir R$39,90 Isso pra mim É um preço Irrisório Sabe Perto de tudo Comparando com Todo o conteúdo Que tem ali Tudo que você vai aprender Pra mim Camila Vocês sabem Que eu sempre trago Minha opinião Sincera Aqui pra vocês É um preço Irrisório Menos de R$40 Você já consegue Dar o primeiro passo Aí no seu negócio Se você quer Fazer pra vender Se você quer Se alimentar Você já vai Por esse valor Já vai conseguir Saber exatamente O que fazer Por onde começar E como montar Suas marmitas Tá bom Bom gente Esse foi o vídeo De hoje Então espero Do fundo Do meu coração Que vocês tenham gostado Um super beijo Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau